As reuniões dão direcionamento teórico para alunos e professores. O manejo do solo e o plantio de mudas de hortaliças, frutas e flores proporcionam o contato direto com a terra. A experiência transforma estudantes do ensino médio do Colégio Alaor Coutinho, em Mata de São João. A gente aprendeu muita coisa, o companheirismo também e como diferenciar, aprender. E quando a gente chega em casa e cola e leva para casa, o povo fica muito feliz. Eu acho que é muito legal a gente poder plantar e colher o que a gente plantou. Os agrotóxicos é prejudicial para a saúde, entendeu? E aí a gente procura incentivar para uma alimentação mais saudável. Uma vez por semana, 12 alunos participam do projeto Hortas Escolares. A ação da Secretaria de Educação desperta o interesse pelo meio ambiente. Hoje a gente participa também do Clube da Horta, que tem uma parceria com algumas instituições aqui da localidade. E temos hoje 12 alunos efetivos, mas sempre tem, no período de mutirão, todos os alunos da escola participam. Tem uns que tem um carinho a mais, se identificam mais com a Horta. E aí eles fazem essa participação nas épocas de mutirão. Os estudantes passam a valorizar o trabalho que é feito com a terra, conhecer uma alimentação mais saudável, cuidar da escola, entender esse espaço da Horta como um espaço que, além dos aprendizados, ele vai revitalizar o convívio na escola. O Hortas Escolares é aplicado em mais de 470 unidades da rede estadual. Em 2019, o programa recebeu um investimento de 300 mil reais. Nós já superamos mais de 400 mil estudantes beneficiários com esse projeto, que vem justamente nessa perspectiva. Como o próprio nome diz, plantar, cuidar e cuidar-se. Ou seja, que o ambiente escolar seja um ambiente de promoção da saúde, de formação de hábitos e, consequentemente, de uma melhor qualidade de vida.